E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World. O título deve ser alguma coisa como A10C Voo Noturno. Nós vamos fazer um vídeo aqui rapidinho pessoal. A ideia é fazer rápido. Por isso em algumas partes do vídeo eu vou cortar para não ficar muito longo. É coisa simples. Durante esse mês, eu acho que nos próximos meses, eu vou postar vídeo de todos os módulos que eu tenho fazendo os vídeos noturno. É aquela ação que você faria durante o dia, eu vou fazer durante a noite. Por isso eu vou usar todos os vídeos nessa base aqui de Beslan. E a área aqui em torno é todo verde. Então quando você escolher a data certa, a noite aqui vai estar bastante escuro. Então vamos com o básico. O básico é o arroz com feijão, ou seja, os controles que você precisa para voar à noite. Deixa eu ver, pegar a colinha. Eu vou falar e vou mostrar aqui na tela o controle selecionado aqui no painel. Mas, mas eu troquei a designação para mim, né? Vou colocar letra L, seria a letra L, só que isso é a lanterna. É isso aqui, ó. Lanterna. Fly... flowering? Se vier o copie de letra L, só que eu troquei, né? Eu coloquei letra L para facilitar. Mas a lanterna tem essa designação aqui, pessoal. Então essa aqui é a lanterna. Flyering. Flyering. Eu acho que eu pronuncio esse é essa. Bora lá. O próximo seria o óculos de visão noturna. Óculos de visão noturna. É esse aqui, ó. É... to gold golds. To gold golds. Nossa senhora. As professoras devem sair do túmulo e falar aí. Eu tive a impressão de ter ensinado um inglês básico para esse menino. Acho que ele não aprendeu, não. Então, o óculos de visão noturna para o A10C será esse comando aqui. To gold golds. To gold golds. Eu troquei para a letra... É... C cedilhas. Beleza. O próximo comando, que é esse aqui, eu coloquei como mais. Esse grand gold up. Esse aqui é para aumentar... É para aumentar a intensidade da luz do óculos. E é lógico que o próximo comando... Esse aqui é para diminuir a intensidade da luz do óculos de visão noturna. Copiou, pessoal? Bora lá. Então vamos... É... Deixa eu ver um negócio aqui para vocês. Pera aí. Deixa eu dar um zoom. Pera aí. Só ligar a rota de navegação aqui. Pera aí. Pera aí. É... Fly Plano. Pessoal, já vou falando. Faz século que eu não passo aqui no A10, viu? Então, se eu falar alguma besteira aí, geralmente eu falo. Aqui no Eipoint 4, eu sei que tem um alvo lá. Só que como está à noite, eu poderia decolar e lançar o pod para lá. Só que a ideia é só chegar lá, atirar com o que você enxergar. Será que você vai enxergar alguma coisa? Copiou? Então, eu vou dar uma editada no vídeo até chegar lá. Mas antes disso, só dá uns macetes. Esse comando aqui, ó. Ele diminui a intensidade da luz aqui do HUD e vai até apagar. Copiou? É... Só configurar um negócio para navegação aqui. Beleza. Deixa eu pegar o rádio aqui. A frequência é 14... 14 e 1, 14 e 1. Beleza. 14 e 1. Só diminuir um pouco o rádio aqui. Beleza. Radinho. Vamos usar só o canhão, pessoal. Alô? Ih, o som ficou baixo demais. Agora já passou, né? Já falou. Desculpa aí, pessoal. Esse botão aqui, onde eu estou com o mouse, ele controla toda a iluminação geral aqui de dentro. Ele é o mais fácil de reduzir. Isso aqui, se você quiser também reduzir, ó. Bem aqui, ó. Opa, desliga essa lanterna, senão você não enxerga. Aqui, ó. Pode diminuir a intensidade de luz. Por causa disso aqui, ó lá. Se você aumenta... Olha lá. Há uma luz a mais na cara. Então, reduz aqui no máximo. Essa luz aqui é a luz da roda do A10. Quando você desliga ela, tudo de boa. Mas quando você liga o canhão... Ai, ai, ai. Fica essa luz atrapalhando. Essa luz aqui, se não falha a memória, não tem jeito de reduzir ela. Até onde eu me lembro. É, não tem não. Vocês vão ter que se virar com o que está aí na cara mesmo. Deixa eu ver. Só mandar esse aqui. Beleza. Beleza, beleza. Reduzi tudo que é luz. Já pedi autorização. Ah, é. Como nós não vamos usar a aeronave para atingir um alvo inimigo, eu vou desligar as minhas contramedidas. Menos luz na cara. Deixa eu ver como é que ficou. É, está até aceitável. Mas depois que você voa, você pode fazer outra regulagem. Ai, o tanto de luz aqui. Nossa senhora. Essas luzes atrapalham demais. Deixa eu decolar rapidinho ali, pessoal. Como eu falei, eu vou... Eu vou decolar. Vou editar aqui, pessoal. Essa parte da decolagem. Eu deixo. Tá, vamos deixar. Não faz problema não. Pera aí. Deixa eu decolar rapidinho aqui. Pera aí. O alvo está logo ali, a menos de 20 milhas. Pera aí. Vamos virar à direita aqui. Foi o que ele falou. Estamos na base de Beslan. Luz de taxeamento? Não. Vai. 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 Vai que você consegue. Beleza. Ih, ai, ai. Desliguei. Pera aí, pessoal. Ih, passei do ponto também. Ai, maluco. Ai, ai, ai. Fui ver uma coisa e esqueci de outra. Pera aí, pessoal. Só desligar esse retrovisor aqui. Preciso de retrovisor à noite. O cara tem de ser muito ninja pra achar alguém durante a noite e ficar atrás dele. Mas pior que tem, filho. Que não tem é piloto. Que não falta nesse mundo é piloto doido. Vamos chegar ali e pedir autorização. Mesmo com a luz de... De taxeamento, só não enxerga quase nada. Mas pera aí. Opa, passei da placa? Passei não. É, o rádio ficou baixo mesmo. Pera aí, deixa eu ver esse aqui. Agora que não vai obedecer mesmo. Pera aí, dá uma mexidinha aqui. Vai que ele... Mas que baixa. E eu, hein. Deixa de jeito que tá. Bora lá. O pessoal já ligou a luz de... Da pista. É isso que eu quero. Bora lá. Vamos decolar, pessoal. Coisinha rápida. O alvo tá logo ali. Se for necessário, eu corto um pedacinho do vidro. Vamos pelo menos decolar aqui pra desenferro já. Já estamos autorizados. Bora lá. Let's fly. Vamos voar. Let's fly. Velocidade. 50, 60, 70. Desliga a rodinha. Beleza. 80, 90. 100. 120. Eu tô só com canhão, mas vamos pegar uma folguinha, né? Vai que ele passa vergonha em mim. Opa! Subendo! Reconheu no trem de pouso. Mantenha o nariz pra cima, apesar de não estar vendo nada, só que a gente conhece a área física aqui da cabeceira da pista. Então, a gente tem confiança que nessa altura não tem nada pra bater. O bom é quando você não conhece, né? Deixa eu ligar o óculos aqui, pessoal. Deixa eu reduzir mais a luz aqui. Voar à noite tem essas coisas. Você perde toda a consciência. Ah, é. Tá vendo a luz da... De navegação ali? De noite você tem que ligar, parceiro. Deixa eu pegar meus botões aqui. Os panéis tá tudo aqui na direita, pessoal. Deixa eu direcionar. Pera aí. Ei, ponte. Opa! Vai que você consegue. Dois. Mais um. Mais um. Beleza. Bora lá. Estamos a 20 milhas. Enquanto isso, ele vai subindo aqui. Quase assim, pessoal. Só chegar ali perto do alvo e atirar nele. O problema é essa escuridão aqui que vocês estão vendo. E olha que eu... Eu tinha colocado um teste aqui. Tava só com a lua. Falei. Opa! Isso tem que tá claro demais pra mim, filho. Tá claro demais. Aí não justifica, filho. A ideia é ficar no breu mesmo. Você não enxergar coisa como coisa. Beleza. O sensor tá ali na frente. Só ligar o óculos aqui pra vocês verem. Olha lá. O problema com... Deixa eu só aumentar a luz aqui. Pera aí. Deixa eu aproveitar que tem uma pista ali. Vamos aumentar um ponto. Aumentei um. Aumentei dois. Aí, ó. Você enxerga qualquer zumbi aqui no terreno, né? Só que a ideia não é enxergar o zumbi. A ideia é enxergar o alvo, né? Que é um pontinho preto lá no solo. Pera aí. Só apontar pra lá, pessoal. Enquanto isso, eu vou jogando conversa fiada aqui. Estamos a 20 milhas lá de lá. Deixa eu só ligar um piloto automático aqui. Facilitar a minha vida. Deixa eu ver se o óculos tá bom. Aí, ó. Eu acho que melhorou um pouco. Nossa senhora. Aquela luz batendo ali, fi. Aí mata qualquer um, né, fi. Olha lá, ó. Ah, é. Essa luz aqui do relógio e do rádio. Eu me lembro. Eu me lembro muito bem. Tinha um desses sensores aqui que você... Deixa eu ver isso aqui. Vai que eu queimo a língua aqui. Deixa eu reduzir isso aqui todo, pessoal. Eu me lembro que um desses sensores diminuía aquela luz ali, fi. Aí, ó. O bicho fica gritante aqui, ó. Dá não. Só melhorar um pouquinho aqui. Eu lembro que tinha uma luz que desligava. Diminuía essa luz aqui, fi. Já que tá ali é complicado demais. Vídeo noturno do A10C, pessoal. A estrada. A estrada? Deixa eu ver se é isso mesmo. É a estrada. Mas cadê os carrinhos, fi? É, quando você voa do Apache, fica mais fácil que você tá mais baixo, né? E se eu não me engano, eu acho que eu deixei configurado com os carrinhos, fi. Mas eu acho que tá melhor em relação... Ó, é... Deixa eu explicar um negócio aqui. Tá vendo essa... Essa lente aqui do óculos de visão noturno? Você vê que ele tá cheio de pontinho? Isso aqui é por falta de luz, viu? Então, quanto mais luz tiver no ambiente... Luz que eu falo é luz natural, né? Luz lá do terreno, não. Quanto mais luz tiver, mais limpo ele fica. Mas é lógico que isso atrapalha, né? Mas o que atrapalha mais é isso aqui, ó. Ó. Essa luz aqui acaba com qualquer... É o dia de qualquer piloto, fi. Olha lá. Deixa eu ver se eu desligo isso aqui. Vai, desliga. Beleza. Menos uma luz, pessoal. Ali não tem problema. Agora essa aqui não tem jeito. Ó, tem que se virar com o que tem aí. Só me preparar ali. Estou a... Oito milhas? É, oito milhas. Tá certo? Descesso hoje. Vamos dar um tirinho ali noturno, pessoal. A ideia é enxergar quando estiver descendo lá, viu? Só subir aqui. Pera aí. Ah, é. Pera aí. E ligar esse aqui. Ligar o armamento. Bora lá. Eu vou usar o Master Armor. Não vou usar o Laser. Vou usar o Guns e o TGT. Ai, fi. Liga. Beleza. Esses três aqui eu posso dar um tirinho de boa. Vamos ligar o óculos. Desligo o piloto automático. Ligo o óculos. Estamos a quatro. Vou descer. Pera aí. Canhão. Guns. Descendo. Beleza. Beleza. Até agora eu não estou a enxergar nada. Vou dar uma esticada no pescoço aqui. Mas não vou dar zoom não, pessoal. Já vou falando. Detesto esse trem de zoom. Deixa eu dar mais luz ali para ver se eu enxergo alguma coisa. Ixi. Foi piorar, fi. Bom, não estou vendo. Não estou vendo. Não estou vendo. Opa, estou vendo um pontinho preto. Estou vendo um pontinho preto. Tem que ser Jesus Cristo mesmo para enxergar um trem daquele. Eu vou atirar em cima do pontinho preto que eu estou vendo. E vou atirar em cima do outro pontinho. Ixi. Essa luz agora me matou, fi. Ah, peguei, peguei, peguei. Peguei ou nada, fi. Deixa eu ver. Pegou, fi. Pegou ou não pegou? Calma, sem pressa. Não estou com pressa, fi. Deixa eu ver se eu enxergo as duas. Duas fogueirinhas lá com o desvoto. Eu estou vendo só uma. Deixa eu ver um F7 aqui, pessoal. Ah, o que eu falei? Ah, agora você enxerga, né? Espera aí, cadê o F7? Aí, ó. Ih, se eu descer lá, vai atirar em mim, fi. Vai, vai atirar. Espera aí, espera aí. Deixa eu fazer um gato aqui. Deixa eu voltar o sensor para lá. Beleza. Só pegar uma distancinha aqui. Deixa eu ver. Eu atirei dali. Vamos ter de chegar em uma posição. Espera aí. Vou aumentar essa distância aqui. Beleza. Vamos ter de chegar em uma posição que eu consigo enxergar lá e... E ver ele com aquela luz do lado lá vai queimar minha perna agora, viu? Pessoal, não faz isso em casa aí, não, viu? Isso aqui é só para o pessoal que gosta de queimar a cabeça com nós aqui, viu? Estou voando aqui só na... Só na... Só na... Na mão, quantos outros. Se você for pegar o chão como referência, você pode esquecer. Pode se concentrar só no instrumento. Beleza. Vamos apontar para lá. Vai, vai, vai. Beleza. Deixa eu ver se eu enxergo. Cadê? 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 Ah, está ali na frente. Beleza. Deixa eu ver. É... Daqui não estou vendo. Deixa eu ver se ele atira. Espera aí. Deixa eu passar do lado. Eu acho que ele ficou do lado de lá, filho. Espera aí. Deixa eu ver. Espera aí, pessoal. Deixa eu passar aqui. Vai que ele resolve atirar em mim. Você sabe que essas missões noturnas, você tem que ser paciente, né? Não é igual durante o dia, não, viu? Você enxerga o cara, mete bala nele. Ó, tia o amigão. Para começar, era para colocar o TG... Olha lá a luz batendo no óculos. Você enxerga coisa nenhuma, filho. E se ele estiver perto da luz, aí que complica mais ainda. Eu estou achando que ele ficou do lado de cá, filho. Não, não. Ele ficou do lado... Nossa Senhora. Não vai dar para atirar ali, não, filho. Espera aí, pessoal. E aquela luz, ele vai demorar para acabar, filho. Ele ficou do lado... Agora, do lado esquerdo ali, né? Então, espera aí. Vou atirar lá só para ver se ele sai. O certo era colocar o TGP ali. É o próximo vídeo, viu, pessoal? O certo era colocar o TGP ali, procurar o alvo, travar ele em cima com o SPI. E... E aquele esqueminha, né? Uma vez que o SPI está em cima da cabeça do cara, vou e atira o mais longe que você conseguir. Longe é assim. Você não sabe quem é o cara lá? Eu fiz um pré-teste aqui e resolvi colocar um esquila. Um esquila ali no meio. Para quê, filho? O cara cortou minha asa que eu nem vi. Quando eu vi, já estava rodopiando. Falei... Ai, ai, ai. Ainda dei uma pausa para ver se recuperava o aeronave. Dava não, filho. O tal do esquila, quando atira no C, quando você dá a oportunidade para atirar, filho, o cara corta você no meio. Não bobeia, não, que ele corta mesmo. Cadê meu alvo? Ah, beleza. A luz parece que diminuiu? Ou é por causa da distância? Deixa eu reduzir aqui também. Olha lá. Mas eu não enxergo, né? Olha lá. Não enxergo o que eu preciso, que é um pontinho branco. Na verdade, é um pontinho preto. Só que ele está à esquerda ali. Deu para ver na sombra. Olha lá. Quanto mais perto... Nossa senhora. Chega porra nenhuma, filho. Vou ter que parar esse vídeo bem aqui, pessoal. Mas eu vou atirar ali só para ver o que vai acontecer. Pegou ou não? Pegou ou não? E eu estou sem o TGP aqui, se eu não me engano. Eu acho que eu estou sem isso. Quer ver? Nem saiu do lugar. E é doido para atirar em mim. Vai não, parceiro. Não vai não. Vai não. Deixa eu ver o que eu faço. É. Vou gastar mais uns minutinhos de vocês aí, pessoal. Pera aí. Pera aí. Ele está lá só esperando eu pegar eu na mira, filho. Não vai não, filho. Não vai não. Cadê você? Cadê você? Porque ele está bem à direita ali agora, né? Então, vou fazer o seguinte. Já que ele está à direita, vai que eu acerto no escuro ali, né? Ha, ha, ha. Vai, computador. Ajuda. Ajuda. Nossa senhora. É, filho. Estende óculos. É fora. Opa, op, op. Você viu ele atirando? Não vai dar, não. Não vai dar, não. Vou ter de abortar aqui, pessoal. Isso é o que você não... Isso é o que você não deve fazer. Que ali, o certo é você colocar o TGP com luz ou sem luz, trava o SPI em cima da cabeça do cara e mete bala. A não ser que você espera aquela luz acabar ali, né? Olha. Como é que faz? Aí, olha. Ele só esperando, olha. Não, parceiro. Não é hoje, não. Não é hoje, não. Você não vai me pegar, não. Pessoal, vou ter de fazer assim. Vou ter de fazer um vídeo sério agora. Vou ter de criar outro vídeo, colocar um sensor aqui para travar em cima da cabeça do cara. naquela escama, pessoal. Se o vídeo, se gostou do vídeo, dá um joinha. Qualquer coisa, assina o canal aí. Nos próximos semanas agora vai ter vídeo, só vídeo noturno. Opa, a luz se apagou. Nossa senhora. Pera aí, pessoal. Morreu. 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 A luz se apagou, bicho. Pera aí, pera aí. Ah, cabrita. Mas eu sou sortudo. Fui falar demais, né? Pera aí se eu resolvo essa fatura. Pera aí, pessoal. A luz se apagou lá. Olha lá, olha lá. Nossa senhora. Mas eu sou sortudo demais, bicho. Pera aí, pessoal. Pera aí. Canhão, canhão, canhão. Cadê? 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 Olha lá. Tem a sombra. Pera aí. Deixa eu aumentar a luz aqui. Aumentar a luz. Cadê o cara? Cadê o cara? Aí também não, né? Cadê o cara? Cadê o cara? Já vi, já vi. Eu acho que é ele. Ou então eu tô... Ah, cabrita. Peguei, peguei. Só danificou, filho. Só danificou. Aí ele ali, ó. Nossa senhora. Eu achei que ia perder esse vídeo, filho. Cabrita. Pera aí, pessoal. Solvei um negócio aqui. Cadê? 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 Desliga. Desliga. Volta pra lá. Pera aí. Que aí o sensor fica mais perto. Que eu não sei onde tá o alvo lá. Solto. Seu rumo. Acabou aqui. Achou que é. Pera aí, pessoal. Só dá uma distância. Distância, 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 distância. Isso aqui é um A10, pessoal. Isso aqui não é jato, não. Que você aperta o botão e o trem vai lá na frente. Aqui não tem jeito, não. Uma das coisas que me matava de raiva no A10 é isso aqui. Mas isso não é defeito, não. Ele foi feito pra fazer justamente isso. Voar lento. E voar baixo. Deixa eu ver ali. Pera aí. Deixa eu colocar... Eu coloquei o sensor lá. Deixa eu ver se eu enxergo alguma coisa lá perto agora. Eu vou apontar pro Romo. Beleza. Não tô vendo. Não tô vendo. Não tô vendo. Não tô vendo. Pera aí. É só tirar esse aí, ponte, da cara aqui. Deixa eu ver a luz. Menos luz. Não tô vendo. Não tô vendo. Não tô vendo. Mais luz. Não tô vendo. Não tô vendo. Cadê o cara? Ah, cadê o cara? Não, não, não. Rapaz, que não existe não, viu? Parece que tem o TGP, viu, pessoal? Não faz isso em casa não, viu? Como eu falei. Eu acho que eu já passei por ele, filho. Já passei. Acabei de passar por cima dele. Tava olhando lá na frente. Eu tava aqui atrás. Ai, ai, ai. O vídeo vai ficar longo. Ô, meu Deus do céu. Ô, judiação, filho. Deixa eu ver se é ele ali. Não, não. Eu passei por cima dele ali. Quando eu tava olhando lá na frente, eu tava debaixo aqui, viu? Ai, ai, ai. Deixa eu voltar isso aqui. Ai, ai, ai. Isso aqui, pessoal, não faça isso em casa, criança. Coloca o TGP ali, procura o alvo, trava um SPI na cabeça do cara e atira. É isso que tem que ser feito, viu? Isso aqui é porque eu me empolguei ali. A luz apagou. Eu falei, não, não vou perder o vídeo, não. Eu ia fazer outro vídeo. Pera aí. Deixa eu ver se eu forço uma curva aqui. Opa, você enxerga uma coisa que não era pra tá enxergando, né? Se eu não me engano, ele tava antes, filho. Cadê ele, filho? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Já vi. Eu acho que eu já vi. Eu acho. Eu acho que eu já vi. Nossa senhora, isso aqui não existe, não, viu, pessoal? Não faz isso em casa, não. Se não for o cara morto, né? Pera aí, vou atirar. É. Ah, cabrinha. Achou que ia ficar de boa, né? Aqui é um A10, mané. Olha lá, pessoal. Peguei o cara, viu? No escuridão danado, viu? Isso aqui não pode ser feito, não, viu, pessoal? Crianças, não façam isso. Ai, ai, lá, viu? Ai, ai, ai. Agora sim, eu tô satisfeito. Agora eu posso enxergar o vídeo, pessoal. Pera aí, cadê o cara? Olha lá, pessoal. Morto. É lógico, eu sei onde tava o alvo, né? E o melhor ainda, os caras... O cara não atirou em mim. Tentou, mas não conseguiu. Olha lá. Rapaz, você viu como é que o óculos... Em certa situação... É o que mata essa luz aqui. Me incomoda de tal maneira, viu? Eu achei... Eu achei com... Cadê, cadê? Eu achei com a atualização do Apache, o H64, toda aquela luz que a gente vê nítida lá no sensor dele, ia vir aqui pro ar, pra essas aeronaves. É lógico, são sensores diferentes, né? Mas achei para o Melo que ia ficar parecido. Nem chegou perto. Bom, sabemos que aquela luz vai apagar uma hora, né? Na próxima vez eu vou ficar rondando a área, viu? Assim que a luz apagar, eu desço de novo. Olha lá, pronto, morreu. Fim, agora sim, pessoal. Missão compreenda. Descesso hoje. Ah, 10C. Fazendo o vídeo em noturno aqui, pessoal. Tentando achar um alvo que não era para achar durante a noite. Eu vou fazer... O certo era fazer o seguinte, ó. Tal lugar tem um alvo. Você coloca o sensor... Ah, Leila ali, ó. Opa! Está enxergando ali, pessoal? É a noite. Você fica desorientado, viu? Sobe, senão você bate aqui. Beleza, vamos subir aqui. Você fica desorientado. Deu para sentir aí, pessoal? Imagina você procurando um alvo à noite, numa situação dessa. O que vai acontecer? Você vai morrer, viu? Com certeza. Qualquer um que vier você passeando no céu dele vai querer atirar no céu, viu? Espera aí. O certo era colocar o sensor ali, colocar um SPI na cabeça do cara. Agora, mesmo que você não esteja vendo o alvo, que durante o dia é outra coisa, o SPI com o sensor do TGP está em cima da cabeça do cara. Apontou ou atirou, parceiro? Não tem erro. Você não quer nem saber se você não está vendo. O sensor está em cima da cabeça do cara. Travado. Dá uma chegadinha para lá, dá uma chegadinha para cá, coloca o sensor em cima, coloca o retículo do canhão e atira. Descesso hoje. A10C. A10C. Não é o 2, não. Esse aqui é o nosso velho cavalo de guerra. Todo mundo aqui no DSS começou com ele. Eu mesmo já esqueci um milhão de coisas aqui. E o pior é que eu tenho que fazer os vídeos. Algumas coisinhas eu vou lembrar. Por isso, fica calma aí, pessoal. O próximo vídeo eu vou fazer parecido com esse aqui. Só que eu vou colocar o TGP em cima da cabeça do cara para atirar tranquilo. Aí depois eu posso até me arriscar com o esquila. Com o esquila é o seguinte, meu. Se você voar perto dele, ele vai te cortar a asa mesmo. Eu vou fazer um vídeo noturno só para vocês verem como é que é. Mas naquele esquema. Vocês têm que compartilhar o vídeo, pessoal. Se você não esparra mal o vídeo, o YouTube não notifica vocês. Assina o sininho se for possível aí. Mas esparramos o vídeo o máximo possível. Valeu! Fui! S Se inscreva no canal.